E fala galera, quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo de Diablo 3, esse na temporada 30. Faz um bom tempo que a gente não se vê aí, né? Tem passado por alguns perrengues na vida, mas tá tudo bem, nada fica igual pra sempre, né? O mais importante, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês aí duas grandes dicas pra temporada 30, tá? Pra você não ficar sem recursos, sem gemas, certo? Tanto as gemas dos males inferiores que você vai, vão ser úteis pra você na temporada, quanto as outras gemas que você precisa pra colocar em armadura, peitoral, etc. Bora lá pras dicas! Então, beleza, a temporada 30 ela é composta de mais ou menos 3 temporadas. A gente tem o altar, que é esse altarzinho que tá aqui, o altar dos ritos. A gente tem as visões, que é aquele portalzinho que abre quando você tá fazendo uma caçada. E a gente tem as gemas dos males inferiores, que são estas aqui. São esses 3 bônus, digamos, 3 em 1, né? Na temporada 30. A grande sacada desse vídeo é pra fazer com que você não fique sem essas gemas aqui. Principalmente essas mais tops aqui que você quer o quanto antes. Isso é muito fácil de fazer logo no começo da temporada, que é a parte mais difícil. Então eu vou compor esse vídeo em duas partes. A primeira, como que você pode pegar essas gemas dos males inferiores de forma fácil e rápida. Porque quando você quebra essa gema aqui, ela vai te dar exatamente estas daqui, tá? Sendo que pode ser do tipo Marquesa ou Imperial, ou até mesmo a mais top, que seria a Impecável. Beleza? Depois a gente vai pra segunda dica. Em janeiro, essa dica é super válida, tá? Então aproveita esse mesinho de janeiro e foca nisso, porque é muito importante. A gente tem um evento do Escurecer de Tristran. E é aqui que nós vamos. Vai nas Velhas Ruínas. Pega uma birdzinha Speed. Desce aqui na parte das Velhas Ruínas. Até o portalzinho do Escurecer de Tristran. E aqui tá o eventinho. Você vai subir aqui. Já vou até aí castando as minhas defesas e as coisaramas do necro. Você vai subindo, vai subindo, vai chegar lá na Catedral. E lá nós vamos procurar o Butcher no nível 2. Olha o que eu achei aqui, hein? Altarzinho do Bandido. E retomando, né? Após essa passagem aí do Altar do Bandido, né? A gente vai procurar o nível 2 aqui, que é onde está o nosso Butcher, né? O nosso açougueiro. E ele vai dropar basicamente todas as nossas gemas que a gente precisa. Então, beleza. Procurando aqui. O layout do mapa é sempre muito tranquilo de você achar. Achamos o nível 2. No nível 2 eu já mostro pra vocês aonde que é o mapa que ele pode estar. Se você não fez esse evento, vale a pena. É um evento bem bacana, tá? Eu recomendo você fazer. A gente vem vindo aqui, procurando. E aqui, aqui está o mapa, né? Que a gente quer. Ele normalmente fica aqui, então, né? Nessa entradinha. Pode entrar por qualquer lugar. Nós vamos matá-lo aqui. Pra pegar as 7 gemas. É isso que a gente queria. É esse o objetivo. O primeiro objetivo tá feito. Que são as 7 gemas, né? Então, cada vez que você vier aqui matar o açougueiro. Você vai pegar as 7 gemas dos mares. O que é bem simples de fazer. Você reseta o mapa e vai fazendo e vai fazendo. Por que, Juba? Porque pegando essas 7 gemas. Quando você quebra aqui no ferreiro. A gente vai pegar e justamente farmar as outras gemas. Então, vou quebrar todas aqui pra vocês visualizarem como que acontece. Olha só. Ele me deu 6 topazes imperiais. 6 esmeraldas imperiais. 1 mametista real impecável. 1 rubi real impecável. E 3 diamantes imperiais. É isso que a gente quer. Ah, Juba. Beleza. Se você fizer isso aqui repetidamente. Você vai fazer pelo menos um monte desse tipo aqui. Ou das mais tops. Depois disso daqui. Você vem aqui no segundo ato. Quando você tiver um monte, por exemplo. Das que você não vai se utilizar. E aqui a Espirro vende, né? Pra você converter no cubo de canai, tá? Então imagina que eu quero converter todas essas pedras aqui. É de 9 em 9, né? Eu quero converter elas pras minhas aqui de inteligência. Então eu compro a essência aqui. De inteligência ou do atributo que você quiser converter. Você vem aqui no cubo de canai. Você acha aqui a receita, que é essa aqui. Então eu colocaria, sei lá, 9 dessas aqui. E essa daqui a cada conversão ele converte de 9 em 9. E eu faria várias dessas aqui amarelinhas. E assim eu teria as minhas gemas. Aí eu iria aqui no... Aqui no joalheiro e iria convertendo até pegar as mais tops que eu preciso. Beleza. Esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto basicamente é esse. O segundo, por que que vale a pena você fazer isso que eu acabei de mostrar? Você vai ter as suas gemas dos males aqui, né? E você vai dando tiros. Pra isso você precisa... Você precisa dessa brasa aqui, né? Não tá aparecendo por causa do vídeo. Dessa brasa aqui. Conforme você vai tendo ela, ela vai dropando. Você vai dando tiro. Aí, beleza. Não quebre as suas gemas quando você der 3 tiros nela. Por exemplo, essa daqui não era exatamente o que eu queria. Eu não tô usando ela. Mas eu dei 3 tiros nela. Por quê? Porque essa gema funciona como consumível pra você fazer caldeçã. Então imagina que você não tá conseguindo dropar aqui os gritinhos, né? Aqui no meu caso eu dropei só 10. Eu tenho jogado relativamente bastante. Então essa é uma outra opção pra essa temporada. Você pegar essa gema e usar como consumível. Ah, Juva. Mas como assim? Vamos fazer aqui. Eu vou só fazer umas pedrinhas aqui de inteligência. Vou mostrar pra vocês aqui como que funciona. Basicamente, a segunda dica é essa. Consiste em você pegar essa gema aqui e usar como consumível. Então o que você precisa pra fazer um caldeçã? Se você ver aqui, então. Você vai ver o caldeçã. Ele funciona da seguinte forma. Você precisa do item ancestral minimamente. De 3 pedras das mais tops que você quer aplicar o atributo. E um consumível que é uma gema, né? Você poderia ter upado uma gema normal até o 125, feito um grito e pegado um sussurro. Ou então é a sacada usar essa geminha aqui. Então eu vou pegar aqui a minha calça aqui de inários e vou mostrar pra vocês como que funciona. Essa gema aqui vai substituir o meu sussurro, que eu não tenho no 125, ou uma gema que eu uparia pro 125. Então é aqui. Pronto. Acabei de fazer um caldeçã. Top, né? E é uma forma super fácil. Mas aproveitem isso em janeiro, tá? Então a primeira dica consiste em você ir lá em Escurecer de Tristran e pegar todas as gemas, quebrar elas e fazer as pedras. Essas outras gemas que você vai usar. E a outra, conforme você for dando tiros nas suas gemas dos mares inferiores, não quebrem elas, as que você não for usar. Porque no nível 3, ela vai te dar um caldeçã aqui, que eu acabei de fazer, do nível 125. Uma excelente temporada a vocês. A gente se vê em lives e mais vídeos. Meu, muito obrigado de sempre, galera. É muito importante contar com vocês. Apesar de eu não estar tão ativo, eu tenho feito umas lives e vocês têm colado. Tem sido super legal. Nos encontramos por lá. Sou o Juba, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fui.